Amor Não tem distância toda hora sem parar É num sorriso uma piscada de olhar A gente fica do jeito que veio ao mundo É uma princesa nos braços de um vagabundo Ai quem me dera se eu tivesse condição Eu não teria que aguentar tanta pressão Mas o problema é que eu moro na favela Vem! Um, dois, três, quatro! Que querer não é poder Se fosse, se fosse Só ia dar eu vi você Que pena, que pena Que querer não é poder Se fosse, se fosse Só ia dar eu vi você Tô tentando, tô tentando, vai! Tô tentando te esquecer Mas não dá pra não lembrar O teu jeito de fazer Vem! Vem! Fazer amor! Vem! 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 Não tem distância toda hora sem parar É num sorriso uma piscada de olhar A gente fica do jeito que veio ao mundo É uma princesa nos braços de um vagabundo Ai quem me dera se eu tivesse condição Eu não teria que aguentar tanta pressão Mas o problema é que eu moro na favela Joga pra cima geral É pena, que pena Que pena, que querer não é poder Que pena, que querer não é poder Se fosse, se fosse Se fosse Só ia dar eu e você Que pena, que pena Que querer não é poder Se fosse, se fosse Só ia dar eu e você Eu e você Que pena, que querer não é poder Se fosse o que? Se fosse o que? Se fosse o que? Palma da mão, palma da mão Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Obrigado pelo carinho, valeu Brasil! Obrigado por assistir!